Olá, 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 meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa live de quarta-feira às 17 horas, horário de Brasília. Você que estiver chegando, sinaliza para mim, manda um tchauzinho, assina, para eu poder também assinar para você e também saber que você está aqui, porque às vezes a gente entra numa live, né? Fica aí quietinha, aí a pessoa que está fazendo a live nem sabe que você chegou, então é bom assinar, o pessoal está chegando, isso, a Fátima, Pecromilda, tudo bem? Assine para mim, para eu poder te assinar também. Sabe aquela sua lista de amigas? Então, convide todas elas para também participar, porque quando a gente quer bem uma pessoa, a gente quer que essa pessoa também compartilhe das coisas boas que a gente está recebendo e é por isso que eu peço para vocês também compartilharem com a sua mãe, com a sua tia, com as suas primas, com as suas vizinhas, com todas as mulheres que tem aí na sua... que você segue, né? Também nas suas redes sociais. O que a gente vai falar aqui hoje? Hoje, porque é uma pergunta muito comum, tá? Livro como... o que eu uso na hora de fazer a massagem de rugas? É o serum? É um creme? Qual que é a diferença dos dois? Minha pele é oleosa? Se eu uso um creme com... que tipo de creme? Um creme que tem óleo? Um creme que tem a base álcool? E se a minha pele for seca, que é... eu uso um creme que ele tem efeito mate? Será que isso influencia também no resultado da manipulação da pele quando você faz a massagem? Hum, será? Então, saber o que usar, qual creme usar quando estiver fazendo a manobra é uma pergunta, assim, que eu recebo com muita frequência. Tudo bom, Maria? Olá, meninas! Sejam bem-vindas! Então, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui no canal, eu falo muito pra vocês lerem além da marca na embalagem do produto. Não é verdade? Não é verdade? Então... Então, eu vou te mostrar, hoje eu vou te mostrar o que é que você precisa ver que tem ali no seu creme também pra você, quando você fizer a manobra, você fazer com o creme certo pra você. Aquele creme que vai tirar as suas rugas com mais facilidade, porque sua pele vai receber mais ativos que vai fazer a sua própria pele produzir mais colágeno, mais elastina, favorecer na renovação celular da sua pele, né? Porque é o seguinte, o creme, ele vai, vamos dizer assim, até 50% do resultado, pra deixar a sua pele lisinha, pra deixar a sua pele firminha. Então, o creme, ele vai 50%. A gente não pode depositar todas as nossas esperanças na marca, no creme caro, não. A outra metade, vamos dizer assim, do resultado é a maneira como você aplica, e é o que eu bato sempre na tecla, porque o que eu falo pra vocês, porque se você passar de qualquer jeito o creme no seu rosto, mesma coisa que nada, e vocês sabem que isso acontece, porque eu já expliquei nas lives anteriores, mas se tiver alguma dúvida, você deixe, por favor, conforme eu vou falando, deixa na caixinha de dúvidas, que tem assim, a caixinha dos comentários, né? E logo aqui, você tá me assistindo ao vivo, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação. Porque se você deixar a sua pergunta, assim, nos comentários, vai acabar ficando perdido, e eu não gosto que você saia das minhas lives com dúvidas, tá? Então, eu quero poder responder todas as suas dúvidas, não deixe as suas dúvidas na caixinha de dúvidas, porque eu vou mostrar pra vocês, e depois eu quero tirar as dúvidas. Quem aqui tá me conhecendo há pouco tempo, me conheceu na semana do desamassos, me conheceu na live passada? Quem aqui é novato nesse canal e tá assim, o que que essa menina faz? Por que que essa menina tem 42 anos e um rosto bem lisinho, bem firminho? Quem aqui tá me conhecendo agora recentemente? Vai colocando aqui que eu vou lendo os comentários. Se for a primeira vez que você estiver me vendo, ou recebeu agora há pouco um convite de uma amiga sua, que já me segue, meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista, formada, tem lá, eu só não tô colocando meu diploma aqui, porque eu gosto dessa parede, né? Eu sou formada, tem lá o certificado de pós-graduação estética, e eu também sou personal home care, minha especialidade. O que que é o personal home care? Não tem o personal trainer? Que é aquela pessoa que tá na academia com você, né? Te ajudando pra você ter o máximo de resultado no menor tempo possível, pra você não gastar nem seu tempo, nem dinheiro, fazendo outras coisas que não vão dar resultado pra você. Então, o personal é aquela pessoa que tá contigo ali, te orientando, te mostrando um caminho melhor, um caminho mais curto. Então, personal home care sou eu te auxiliando os seus cuidados faciais em casa, pra você fazer na sua casa com segurança, sem muita coisa que possa dar efeito rebote, porque se você sair aí buscando, garimpando vídeos, sem saber procedência, garimpando vídeos na internet, você vai encontrar um tanto de coisa, inclusive adolescente, dona de casa, atriz que não tem informação nenhuma, como em estética, não conhece nada de tecido tegumentar, que é a pele, né? O nome técnico. E te ensinando, falando pra você fazer um tanto de coisa, que no final das contas não tá nem aí pro resultado da sua pele, não tá nem aí se você vai ter uma pele bonita, se vai dar efeito rebote. Então, eu sou formada, pós-graduada, e eu sou essa pessoa que tá aqui, online, toda quarta-feira, às 17 horas, ao vivo com você, respondendo suas dúvidas e te mostrando um caminho pra você ter uma pele mais saudável, mais jovem, uma pele mais jovem. O que que significa? Ah, eu vou conseguir ficar com a pele com uma idade diferente da idade que eu tenho? É bem possível, sabe por quê? Porque constantemente a pele tá se renovando, como eu expliquei na aula passada, né? Uma nova camada nasce, célula novinha, célula recém-nascida, célula de um dia de vida, ela nasce e ela vai emergindo até as camadas superficiais, que são essa camada aqui em contato com a pele. Então, é possível sim, dentro desse ciclo de renovação celular, dentro desse ciclo de troca de pele, que acontece, né? A pele vai saindo, vai escamando, tirando as lasquinhas e uma nova camada, uma camada novinha, ela emerge à superfície. Então, é possível sim, dentro dessa explicação que eu dei de renovação, que é algo que acontece sim, com esse órgão que é a sua pele, se renova, tá? E é possível sim, você ter uma pele mais nova do que você realmente é. como livre que eu vou ter uma pele mais nova do que eu realmente sou. Você tem 50 anos, tem uma pele parecendo uma pele mais novinha, de uns 40 anos, olha que maravilha. Na verdade, como? Você faz, seguindo as minhas dicas, fazendo as manobras, tirando as rugas, e fazendo junto com as manobras, fazendo com que os ativos, os nutrientes e as vitaminas, que eu vou falar hoje, e também possa entrar e possa fortalecer as suas células, as células da sua pele, pode trazer mais vida, mais força, mais emoliência, tá? Para a sua pele também reter mais líquido, porque quando a pele solta mais líquido, né? Fica enrugadinha, fica marcada com facilidade. Então, tudo que eu vou trazer hoje para você, inclusive a gente vai... Quando vocês me veem assim com essa minha... A Adriana tá aqui de novo. Quando vocês me veem assim com essa roupa assim, ó, com essa regatinha, sem maquiagem, sem batonha e nada, quer dizer que é dia de mão na massa, tá? Quando eu falo massa, é mão na pele. Dia de mão na pele. Então, eu vou trazer na prática para vocês, hoje também, além de eu falar qual é o melhor, o melhor creme, quais são os cremes que você passa, o que você usa quando você quiser a manobra, eu vou também trazer uma manobra agora, é... Ao vivo, para você. Hoje eu estou querendo focar mais a região dos olhos, que tal? Quem aqui? Quem aqui? Me fala, me fala. Quem aqui tá com a glabelar funda, funda, funda? Adriana, não te largo mais. Boa! Quem aqui tá com a glabelar funda? Tão funda que até tem fama de ser brava, de ser mal-humorada, de que, nossa, aquela dali tem cara de poucos amigos, não vou nem chegar perto, porque aquela cara fechada chega assusta. Quem aqui? A Fernanda disse, você me incentivou não só a tratar do rosto, mas criei o hábito de hidratar o corpo como um todo, o corpo todo, muito bom, exatamente. Eu aqui, eu foco mais a estética facial, né, que é mais a minha especialidade, mas, gente, tudo que eu falo do rosto, você pega e adapta para o corpo, porque o corpo é a pele, ela compõe todo o nosso corpo e as camadas também tem, o nosso corpo tem as camadas que a gente tem no rosto, então, o que diferencia só é o produto, tá? É produto para o corpo, é para o corpo, porque a textura da pele do corpo é diferente da pele do rosto, inclusive na região dos olhos, né, que eu também posso falar um pouco aqui hoje, fiz até um post essa semana, mas que bom, Fernanda, opa, boa tarde, boa tarde, é a, já que diz que tem linha, tem linha na testa, hum, que tal a gente desfazer essas linhas na testa hoje também, hein? Então, ruga, glabelá, deixa o povo com fama, meu irmão, você não quer, você não quer ter fama de brava, ainda mais se você não for, você é uma pessoa gente finíssima, uma pessoa gentil, uma pessoa legal, uma pessoa divertida, só que provavelmente você tem o hábito, é um tique, eu falo assim, quando uma chegada com as minhas alunas, quando eu faço a mentoria online, que é um atendimento individual, eu falo assim, abertamente, você tem um tique, tique é um vício, né, é um vício que a gente, que a pessoa faz, que você faz sem saber, então, tensionar aqui, ó, ficar assim o tempo inteiro, é um tique, é um vício, um vício, uma mímica facial, né, as mímicas faciais, são as maiores provocadoras de rugas no rosto, são as mímicas faciais, e quando a pessoa tem um tique, é porque aquela mímica é constante, aquela mímica facial, ela não larga o pé de ninguém, é, a Hermínia tem muita dificuldade em achar, a pele é muito sensível, achar o creme, calma que a gente vai entrar lá, então, eu vou falar do creme, vou falar como é também, que você desfaz, essa, essa ruga, né, caso você tenha, aqui ó, olha aqui ó, se eu fizer isso aqui, claro que vai marcar, ó, ó, tá vendo? Pra vocês provarem, eu provo que eu não uso, Botox, nem nada, é porque, olha, ó, como que eu mexo com facilidade, a minha, os meus corrugadores, então, vamos lá, o que interessa, vamos lá, o que interessa, vamos lá, chamou todo mundo, tá todo mundo participando, a Neuracin não tem ruga na testa, mas faça os exercícios, isso é muito bom, porque você não tem, e nunca vai ter, né, não é só porque você, por exemplo, se você não tiver ruga glabelar, não significa que você vai deixar de fazer as manobras, contra a ruga glabelar, porque a gente tá sempre combatendo, sempre combatendo as rugas no rosto, sempre, 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 Fernanda, socorro, amiga, Fernandinha, pra você essa ruga glabelar, pra você se desfazer dela, então tá, então, é, você, quem tá aqui, quem aqui participou da aula de quarta-feira, na verdade foi sexta-feira passada, porque a aula de quarta-feira passada, não deu certo, caiu, meu celular deu problema, quase queimei, quase foi um acidente em casa, aí eu refiz a aula, pra sexta-feira, quem aqui participou da aula da semana passada, porque a aula da semana passada, foi muito importante, porque eu ensinei você, como preparar a sua pele, pra chegar ao que a gente vai fazer hoje, tá, preparar a pele antes de fazer a manobra, o que que vai evitar? Você ter espinha no rosto, Lívia, até eu vivo recebendo esse tipo de mensagem, de pergunta, Lívia, eu fiz a manobra, e minha pele ficou com espinha, por quê? Será por quê? Talvez por quê? Um, você não preparou a sua pele antes, você não removeu a sujeira, aquela capa grossa, de suor, de sebo, de células mortas, que estão ainda grudadinhas na sua pele? Será por isso? Ou será que você usou um creme, que não está adequado para a sua pele? Isso é muito importante. Então, na semana passada, eu falei, como é que você prepara a sua pele? Então, já tira, vamos dizer assim, essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro erro, né, de fazer a manobra, sem limpar a pele. E hoje, eu vou te orientar, qual é o creme, que vou, há a gente que não assistiu, mas está gravado no IGVT, depois você olha lá, tá? Mas fica aqui comigo, tá? Como preparar a pele, foi o tema da semana passada, mas está lá gravado, depois você assiste, tá? Está aqui no IGVT. Então, é o seguinte, então, foi uma coisa que eu falei na aula passada, e hoje, qual que é a importância de eu trazer esse tema, que é um tema bem pedido, que é o que passar? Exatamente, porque se você usar um creme, que não está adequado, para o seu tipo de pele, o que vai acontecer? Vai dar espinha também. É, isso acontece. Por quê? Porque provavelmente, você está usando um creme, que está sobrecarregando, a sua pele, ou ao contrário, tá? Isso no caso, se você tiver uma pele oleosa, tá? Com a tendência oleosa, com a tendência mais acneica. Se você tiver uma pele mais ressecada, com a tendência mais seca, que uma pele tem uma tendência, de perder mais água, sua pele evapora água demais, então, tem essa dificuldade de reter a água na sua pele, e você está usando um produto, que não tem os ativos suficientes, para reter a água na sua pele, a sua pele, você vai fazer a manobra, e está sujeito a irritar a pele, a deixar a pele, às vezes, um pouco mais marcada. Por quê? Porque o produto que você está usando, conforme você faz a manobra, não é compatível para o seu tipo de pele. Então, amiga, preciso com urgência, para a testa e o colo, o senhor está tenso, só protetor não dá, é claro que não dá, só protetor não dá não, protetor protege contra os raios solares, mas precisa isso, a pele precisa ser alimentada com vitaminas e minerais, e é o que eu vou falar hoje. Então tá, a primeira dúvida que sempre me perguntam é, Lívia, eu posso fazer, eu posso usar um sérum, para fazer, ou óleo, sérum ou óleo, para fazer as massagens? É uma pergunta recorrente, que eu quero trazer para vocês entenderem, como é que você faz, e eu sempre falo que não, não é verdade? Vocês já ouviram minhas respostas, eu sempre coloco assim, não, sérum e óleo não é legal para fazer massagem, porque desliza demais, já viram isso? Já viram eu responder assim? sérum e óleo não são bons para fazer massagem, antirrugas, porque desliza demais, tá? Qual o creme indicado para pele mista? Tâmara, vou falar também, tá? Por que óleo e sérum não são bons? Porque desliza demais, porque na hora que você estiver fazendo a massagem, você precisa fazer, você precisa ter pegadas, pegada, tá? Você precisa fazer um movimento de abertura, na sua pele, a gente vai fazer mais daqui a pouquinho, então, é por isso que eu sempre falo, você tem que usar um creme, aí vai, que creme que eu uso? Não é verdade? Então descartou, ó, tem 50 pessoas aqui, mais pessoas, 59 pessoas aqui, mais pessoas virão, então já descarta a possibilidade de você fazer massagem de rugas, para desfazer as rugas no seu rosto, e modelar seus traços, não faça nem com óleo, nem com sérum, descartado essas duas opções, tá? Se você tiver sérum, se você tiver um óleo, rosa mosqueta, patchouli, semente uva, aí você pode adicionar, tanto sérum quanto óleo, adicionar ao seu creme, na hora que você for fazer a massagem, mas para fazer a massagem anti-rugas, tá? É o creme, qual creme usar, tá? Vamos lá, eu quero mostrar para vocês um creme, e eu vou falar o porquê que eu estou falando desse creme para vocês, eu falei na aula passada sobre aquela linha, aquele kit, né, de cuidados faciais, que é o kit da Jeanne Balsam, esse modelinho azul aqui, ó, lembra? Eu falei, todos, cada um tem uma cor, e o da Jeanne Balsam, que é esse azulzinho, é o indicado para pele fotoenvelhecida, que é uma pele que sofreu já com a radiação solar, uma pele mais ressecada, uma pele que perdeu muito líquido por causa da exposição solar, e uma pele mais rachada por causa do excesso de exposição solar, essa é a pele fotoenvelhecida, tá? Me fala aí se você quando mais nova pegou sol demais sem se proteger, e hoje você está só pegando, vamos dizer assim, os efeitos colaterais disso, escreve aqui para mim, então essa linha da Jeanne Balsam azulzinha, é para pele fotoenvelhecida, e para pele já para uma mulher mais de 40 anos, como é o meu caso, e com certeza o caso da maioria de vocês, o porquê que eu estou trazendo este daqui, deixa eu colocar aqui, vocês conseguem ler? Conseguem ler o que está escrito aqui? Se não, eu vou ler para vocês, está escrito creme Normotex, que é o nome desse creme, e o que ele tem? Aí sim que vocês têm que ficar muito ligada em relação ao creme que você usa, se você tiver pele oleosa, se você tiver pele mista, se você tiver pele oleosa, mista ou seca, ou uma pele mais idade, porque o que é que tem dentro desse tubinho aqui, com essa tampinha muito charmosa, e essa fragrância extremamente suave, o que que é? Então quando você pega o seu creme, o que é que você vai ver que pode estar escrito? Neste caso aqui, está escrito, creme Normotex com extrato de placenta, olha só, você já ouviram algum creme facial com extrato de placenta? Olha que essa tecnologia, não é todo produto que tem essa tecnologia, esse ativo, que investe em tecnologia para trazer mais ativos, rejuvenescedores da pele, quem aqui já viu em algum produto, sendo de qualquer marca, qualquer marca que vocês possam imaginar, algum tem extrato de placenta? Não? Pois é, olha que legal, novidade! E é por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque tem extrato de placenta, e o que que é? O que que é um extrato de placenta? Por que que o extrato de placenta é tão significante assim, a ponto de eu trazer aqui em uma live para você? Tá? Por quê? Neuraci, só um minutinho com a sua pergunta, que mais para frente eu falo. Então, a placenta, que tem aqui, extrato de placenta, né? O que que a placenta tem? Placenta é rica em ferro, tá? O que que é? O ferro, como que o ferro, né, esse mineral, né, esse nutriente, por que que ele é importante para a pele? Porque ele regula a função da pele. Então, a pele tem seu ciclo de renovação celular, ela nasce, ela vai emergindo, tem a própria criação, né, da célula da pele, nasce e emerge, aí vai, nasce uma nova camada. Então, esse ciclo de renovação da pele, é o ciclo de vida. A pele é um órgão, assim como o coração é um órgão, pulmão é um órgão. Então, esse mineral, ferro, ele é muito importante, porque regula o ciclo de renovação da pele. Vocês, com certeza, já devem ter ouvido, é, visto, né, escrito nas embalagens, de colágeno, né, tipo, eu dei uma olhada aqui no meu colágeno, eu tava dando uma olhada, e ele não tem ferro. Esse, especificamente, que eu uso, ele não tem ferro, mas ele tem a vitamina C. Normalmente, hoje em dia, todos os colágenos também tem ferro, tá, é, compostos de, vitamínicos, também tem ferro, porque ferro, ele ajuda, o, o órgão, né, a, na estruturação do próprio órgão, né, bom funcionamento do órgão. Então, a placenta, rico em, ferro, olha que legal. Que mais que a placenta, tem aí, tem a vitamina B6. A vitamina B6, tá dentro do complexo, da vitamina B, tá, cada vitamina B1, B6, B5, B12, cada um tem uma função específica. Mas a vitamina C, que eu anotei assim, achei bem interessante, que ele, além de, de prevenir doença, o que que quer dizer, no caso da pele, tá, você tem um creme, que tem uma vitamina B6 nele. Ele vai prevenir doença, isso quer dizer, que a sua pele não vai irritar com facilidade, você não vai ter alergias, olha que legal. Sua pele não vai ficar vermelha, quando você passar um produto, porque ela vai evitar doenças. É, pele empolada, isso nunca vai ter. Por quê? A vitamina B6, ela combate, é, essas disfunções da pele. E o que é mais? Ela também, tem ação cicatrizante, isso quer dizer, que além dela combater, a alguma doença, ela, se, a sua pele tiver, machucada, ela vai, é, agir pra sua pele, se renovar, com mais rapidez, tá, que ela tem ação inflamatória, e ação cicatrizante. E, e um detalhe que eu achei bem interessante, em relação a vitamina B6, é que ela controla as glândulas sebáceas. O que isso quer dizer? A, a, a Hermínia tá dizendo que o, cicaplast tem B6. Fica ligado, gente, vitamina B6, excelente, para o seu organismo, excelente para a sua pele, tá, e se você ver algum produto, que tenha lá, a vitamina B6, ou o nome científico, incentífico dele, que é o, piridoxina, piridoxina, você fala, a Lívia falou que faz bem, a Lívia falou que a vitamina B6, é ideal para a pele. Então, assim, sabe como você marca, assim, um ponto positivo, quando você, olhar assim, no seu creme? Nossa, meu creme tem vitamina B6, então, ele com certeza vai fazer bem para a minha pele. Então, anota aí, vitamina B6 e ferro. Emínia também falou, silício orgânico, também excelente, perfeito, exatamente, Emínia já sabe, que o que mais importa, não é marca, não é nada, é o que que tem dentro do creme, que aí, sua pele vai absorver. Esse creme não tem predileto e sulfato? Não, não tem, tá? Metais pesados? Não tem também, tá? E o que mais tem? A placenta, tá? Tem a vitamina E, e o que que é legal da vitamina? Ah, só um detalhe que eu tava falando, e depois eu li, eu acabei perdendo, que a vitamina B6, ele regula as células sebáceas, então, se você tiver pele oleosa, vitamina B6 é muito boa, porque ela vai fazer com que a sua glândula sebácea, seja equilibrada, então ela não vai ficar expurgando o sebo o tempo inteiro, vai equilibrar esse, a função dela, né? Porque a glândula sebácea, ela lubrifica a pele, só que uma lubrificação em excesso, não é tão legal, a pele fica brilhando, tá sujeito a chamar mais bactérias no ar, né? Pra ficar se alimentando desse sebo, então a vitamina B6 é bom que controla a, quem tem, né? A pele oleosa, controla esse expurgo da glândula, a glândula sebácea. E também a placenta, tem vitamina E, e a vitamina E é antioxidante, né? Olha que legal, todos os produtos, a maioria dos produtos dos cremes, né? Rejuvenescedores, anti-idade, anti-age, ou todos os nomes, pra indicar que é um produto bom para o rejuvenescimento da pele, nesse sentido de renovação da pele, combate das rugas, né? E é sempre bom que tenha lá um antioxidante e a vitamina E, gente, é um antioxidante, é muito legal, né? E ele também combate os radicais livres. Os radicais livres são os agentes que existem naturalmente no nosso corpo e que matam as células do nosso corpo. Se não existisse, eu sempre penso assim, né? Ah, Lívia, mas por que? Você pode até pensar, por que que nosso corpo tem radical livre? Se radical livre é o que envelhece, faz mal pro nosso organismo. O radical livre, ele, em excesso, ele faz mal pro nosso organismo. Mas o nosso organismo produz o radical livre naturalmente, porque se não tivesse, eu fico pensando assim, se não tivesse, a gente viveria pra sempre. E, na verdade, não tá na nossa natureza viver pra sempre, né? Então, o radical livre é o que vai aí matando as nossas células, por isso que a gente tem que sempre ter um organismo saudável pra novas células nascerem, né? Então, e a vitamina E reduz ruga, deixa a pele mais firme, estimula o nosso próprio organismo a produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. E uma outra coisa legal, além do, vocês estão lendo aqui, além do, da placenta, tem colágeno e elastina hidrolisado. Então, quando, por exemplo, quando eu passo este produto no meu rosto, claro, de uma maneira que eu vou mostrar agora, agora pra você, é muito mais fácil, é garantido, que o que esse produto está prometendo, vai realmente acontecer na minha pele, tá? Então, o produto promete combater as rugas, só que se eu não passar ele de uma maneira correta, não vai adiantar nada. Então, eu vou mostrar pra você agora na região dos olhos, especificamente na região glabelar, como é que você passa no seu rosto, um produto potente, maravilhoso, show de bola, top, top, e aí, você passa e realmente a sua pele vai receber. realmente a sua pele vai receber todos os ativos da placenta, o ferro, a vitamina B6, a vitamina B, a vitamina E, ou a placenta hidrolisada, a elastina, então, tá comigo? se você aprovou essa linha, aí eu confio, pois é, eu tô usando ela, tô usando porque quando eu leio, eu falo, o que que tem nesse negócio aqui dentro? O que que tem nesse vidrinho bonitinho? Porque a embalagem é muito bonita, né? A tampinha é muito fofa, bem charmosinha, mas o que que tem dentro do produto? O que que o produto vai fazer pra minha pele? É isso que eu quero saber, tá? E foi assim que eu conheci, e comecei a confiar mais nessa marca, Jeanne Balsam, que não é uma marca tão popular, não é marca que aparece lá com as atrizes, fazendo propaganda, ainda, né? Mas é uma marca que eu uso e aprovo, e eu mostro pra vocês, quando é uma coisa que eu gosto, eu aprovo, e claro, compartilho com vocês, que coisa boa a gente tem que compartilhar, não é verdade? Em relação a onde comprar, mais pra frente eu falo pra vocês com um bônus muito especial, tá? Se você tá aqui participando comigo, claro que você merece bônus, tá? Então tá, então agora eu vou fazer a aplicação na minha pele, eu quero que você pegue direitinho do jeito que eu vou aplicar, pra você aplicar também na sua casa, tá? Esse creme é caro? Não, 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 não é caro, e vai ficar ainda muito mais barato, com um bônus que eu vou dar pra você logo mais, tá? Ah, Débora, minha pele é madura e está afinando, preciso de resistência na minha pele, sua pele tá ficando fraquinha, provavelmente tá marcando com mais facilidade, mais nutrientes e mais vitaminas, olha aqui, nutriente e vitamina pra pele, pra deixar ela mais resistente, né? Claro que não vai ser qualquer expressãozinho facial que vai marcar uma pele saudável, né? Então vocês têm que pensar dessa maneira. Então tá, tá comigo, eu quero que vocês observem direitinho, mesmo se você não estiver fazendo agora, estiver ocupada, não estiver com a pele preparada, né? Pega direitinho, qualquer coisa, depois assiste novamente essa live e compartilha com todo mundo, tá bom? É o seguinte, minha pele já está limpa, eu já fiz todo o procedimento de limpar, hoje não foi o dia de eu fazer a minha esfoliação, a minha pele é oleosa, então há quatro dias eu esfolio, mas eu apliquei o tônico, então aqui essa cobertura que você tá vendo aqui, né, é apenas um tônico, então preparei minha pele pra minha pele receber o produto, tá? Então, olha que gostosinho, eu vou colocar um pouquinho, 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 bem aqui, na conchinha da minha mão, pouquinho, ó, como que é a textura? Quanto mais, essa textura mais grossinho, melhor na hora de fazer as massagens anti-rugas, você sabia disso? Quanto mais consistente o seu creme for, melhor, na hora de fazer o movimento pra desmarcar a ruga, por isso que eu falo que óleo e sérum desliza demais e não ajuda, então você pega o óleo e o sérum, mistura no seu cremezinho, na hora de aplicar, aí sim, sua pele vai receber os ativos do sérum, que você tiver, ou do óleo, tá? Coloquei aqui porque eu nunca passo diretamente no rosto, eu vi, já vi várias pessoas enchendo o rosto de creme pra depois fazer a manobra, aí a pele fica sobrecarregada e você acaba perdendo demais o produto, desperdiçando sem necessidade nenhuma o seu creme, tá? Então, coloca um pouquinho aqui, aí o que você vai fazer? Pinga com o dedinho. Eu vou fazer a glabelar, tá? Então, eu só vou usar esses dois, meu dedinho, eu vou espalhar nos dois dedinhos. Então, me acompanhem, vamos lá, gente, dica de ouro, como desfazer a glabelar usando esse creme potente que tem placenta, colágeno e elastina. Primeiro de tudo, vamos supor, eu não tenho, vamos supor que você tenha uma ruga número 11, olha aqui, quando eu faço assim, eu faço o 11, né? Estão vendo? Então, vamos dizer que você está assim, né? Primeira coisa que você vai fazer, você está vendo qual que é a direção, o sentido da ruga? Ela é vertical, né? Ó, olha o risco, o risco é para cima. Então, como é que você faz? Você dá uma olhada na sua ruga, vê qual que é o sentido da sua ruga, e dentro do meu método, eu falo da pressão, velocidade e sentido, não é verdade? Você que me acompanha aqui, sabe que o meu método fala da pressão, velocidade e sentido. Coloca aí, esqueci de falar com vocês, coloca aí, calinho no dedinho, vocês que me conhecem, calinho no dedinho, para você, para eu ver que vocês estão me acompanhando direitinho. Legal, gente. Ó, 11, vertical, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura da ruga, no sentido oposto da ruga. Então, hoje, né, de tudo também que eu estou falando, estou te dando uma super dica, em relação ao meu método, como é o meu método de massagem anti-rugas. O sentido dela, é o sentido oposto, neste caso, da ruga glabelar. Então, ela é assim, o que você vai fazer? Você vai, inicialmente, abrir, abra, então, eu coloquei um pouquinho de creme, estou agindo, localmente. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo a massagem completa, eu estou agindo localmente na glabelar. Se você tiver glabelar carinha de brava, e você não quer mais ter carinha de brava, você faz, coloca um pouquinho de creme na ponta dos seus dedos, e você abre, 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 faça isso no máximo 10 vezes, tá? Porque é apenas, esse aqui, vamos dizer assim, é uma pequena manobra, dentro de várias outras manobras que existem, né, no meu método, essa daqui é específica, então, essa aqui você vai fazer no máximo 10 vezes, tá? Por quê? O que que acontece? Tá vendo esses dois musculozinhos aqui? São eles que fazem você, tensionar, e dobrar a sua pele. A ruga glabelar, ou 11, ou o número 1, é apenas, os corrugadores, que esses dois músculos, vamos supor que, esses músculos são, é o meu punho, né? e aqui, é a sobrancelha, então, o que que ele fica fazendo? Isso daqui, o que que o corrugador fica fazendo? Olha, o que que o corrugador fica fazendo? Fica, dobrando a pele, então, você, o que que você vai fazer? A pele dobrou, a pele rachou, né? Dobrou, rachou, esse tique que eu falei mais cedo, que é a dobra constante, da pele, essa mímica facial constante, vai cada vez, afundando cada vez mais, o que que você faz? Você afasta os seus corrugadores, corrugador, afaste, então, com as suas pontinhas, como saber se a pressão está correta? Ah, aí é outra variável, pressão, velocidade, sentido, hum, isso daí vale uma live, é a pressão suficiente para você fazer a abertura da sua pele, tá? Para você movimentar, neste caso, você vai perceber, às vezes, dependendo, opa, dependendo da sua ruga, você vai ver a ruga se expor, isso não é uma coisa ruim, livre, eu fiz a manobra, parece que a minha ruga apareceu mais, é porque você expôs uma ruga que estava escondida entre a sua pele, aquela rachadura profunda, você expôs ela, tá? E não é ruim, você tem que sim, expor a sua ruga, aí o que você vai fazer? Uma vez, vai deixar do jeito que está? Não, você abre a sua pele, a sua ruga, é que é o risco, né? Que é a rachadura da pele, vai aparecer, e aí que você vai agir, em cima da ruga, é aí que está, como dizem, o pulo do gato, que é uma coisa que as pessoas não te falam, a não ser eu que você participa aqui nas lives comigo, eu falo coisa que ninguém fala, uma vez você abre a pele, faz a manobra, faz a abertura, a rachadura é exposta, e aí o que você vai fazer? Agir em cima da rachadura, que é a pele amassada, o que você vai fazer? Colocar mais um pouquinho do seu hidratante, especialmente se você tiver aqui, ó, ferro, vitamina B6, vitamina 3, extrato de, colágeno hidrolisado, elastina, o que você vai fazer? Você vai, com uma mão, fazer, continuar a abertura, e aí você vai colocar, estamos escutando? Que eu estou com a mão aqui, tá? Abre, expõe a ruga, e você vai colocar em cima da sua ruga, você vai pegar o seu creme, que tem aquele ativo especial, você vai expor, e você vai passar o seu dedinho em cima da ruga, em cima da ruga, porque a ruga, quando ela está escondida, ela não recebe creme, ela não recebe ativo, ela está se rachando cada vez mais, a ruga, muito profunda, ela está se quebrando, quebrando, as fibras da sua pele, estão se quebrando ainda mais, abre, e age em cima, passa o seu dedo, de baixo para cima, em cima dela, ó, em cima dela, e faça isso, sempre, 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 então, olha, você viu aquele pouquinho de nada, ainda sobrou, tá, aí, o que eu vou pedir para você fazer também, deixa eu espalhar aqui, que eu não quero desperdiçar esse creme maravilhoso, que eu tenho aqui, gente, você viu o tinquinho que eu usei, vocês pensam assim, livre, isso daqui tem 30 ml, 30 ml, você acha isso daqui pouco, não tem nada de pouco, você viu, uma coisinha de nada, que eu usei, para fazer a minha glabelar, vocês estão entendendo, e está o suficiente, não preciso mais disso, tá, então, quando você for passar um creme, especialmente como esse, no seu rosto, valorize, faça direitinho, bem localizado, do jeitinho certo, para a sua pele aí receber, aí é o seguinte, tá, a Fernanda, na testa, no colo, no colo eu posso fazer na aula passada, na testa é o seguinte, qual que é o sentido da testa, né, da ruga na testa, é vertical, não é verdade, vamos lá, entenda como que é o passo a passo, o sentido da ruga no labelar, é vertical, o sentido da ruga na testa, é horizontal, por quê? Você está sempre levantando aqui, estado de alerta, levantando sempre a sombra C, então, acaba marcando aqui mesmo, a pele marca, é o que eu sempre falo, e ela também desmarca, viu, o que você faz, você abre, faz aberto, primeiro você, passa o seu cremezinho em cima, tá, passa o seu cremezinho, com o ativo, aí você usa uma mãozinha, abre um pouquinho, e ó, em cima da ruga, por quê? Mesma coisa, a mesma, o mesmo método, a mesma sequência, você tem que afastar a pele, uma vez que ela está dobrada, então, você abre a pele, afasta, afasta localmente, eu não estou falando para você movimentar a pele como um todo, estou falando como que você age, localmente, em cima da ruga, tá bom? Abre ela, e passa o seu dedinho, com o seu ativo, na rachadura, então, se a sua pele está dobrando, assim, então, faça sempre um movimento, de abertura, localmente, entendeu? a Rose, queria morar em Brasília, para fazer meus tratamentos com você, Rose, você pode, eu posso te atender online, que é o bônus do desafio antirrugas, se você está chegando agora, é porque você não sabe, tá? O desafio antirrugas, que é o desafio de massagens antirrugas, que estou até com as inscrições abertas, no Black Friday, até dia 27, tem um bônus de atendimento online comigo, é isso, oportunidade de ser atendida por mim, você na sua casa, eu aqui no, no meu espaço, te atendendo, te mostrando, te ensinando, olha que legal, viu gente? Você não precisa morar em Brasília, para ser atendida por mim não, eu estou aqui, entendeu? Pegou direitinho, quanto tempo nós temos, agora eu quero tirar dúvidas, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas nenhuma, Iara, você tem Dutra? Eu tenho Dutra também, a Iara falou creme, ah sim, boa, então esse creme aqui, é da Jane Balsam, depois eu vou deixar com mais detalhe, janebalsam.com.br, 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 se a Janaína, Janaína você está aí, Jana? Eu te amei, é, para você, qualquer coisa, você coloca aí nos comentários, então isso daqui, como eu disse, é para que tipo de pele? É para pele, foto envelhecida, uma pele mais de 40 anos, tá? Se você tiver, uma pele mais ressecada, tá? Dê uma olhada no produto, no seu produto, ou na hora de você comprar um produto também, é, vê lá se tem ceramidas, ceramidas, porque ele vai manter a sua pele, é, hidricamente estável, tá? O manto hídrico, da sua pele, é, manter isso, manter água na sua pele, que mais? Vê se tem também ácido hialurônico, hialurônico, qual que é a vantagem do ácido hialurônico também? Ele faz a liga, tá? Das moléculas de água na sua pele, então são alguns ativos, caso você tenha uma pele mais seca, que você tem que observar que tem que ter no seu produto, ceramidas, ácido hialurônico, entendeu? Para que? Que são ativos que vão manter a sua pele, é, a água, manter a água na sua pele, e ela não vai evaporar. E é claro, os mesmos ativos que tem esse, nesse daqui da Jeanne Balsam, que depois eu vou deixar mais claro para você nos stories, que tem vitamina E, que tem vitamina B6, que tem os minerais, tem ferro, que tem colágeno hidrolisado, entendeu? Então são algumas coisas que vocês têm que observar. Eu vou fazer mais posts, em relação, vocês querem que eu faça isso? Coloque, faço mais posts no meu feed, orientando melhor qual que é o melhor creme, de acordo com o tipo de pele. O que que é que, na verdade, você tem que ver, assim, que tem... Gente, então é muito fácil dar uma olhada, para ver o que tem dentro do produto, tá? É muito fácil, tá? E o ativo Q10, Q10 é coezima Q10, é um ativo rejuvenescedor, isso sim, com certeza. Qualquer creme tem que ser pouquinho, Sibeli, essa quantidade, essa quantidade, você vai medindo conforme você for fazendo as manobras, tá? Porque você não precisa encebar a sua pele, desnecessário encebar a sua pele, achando que assim a sua pele vai absorver mais. Não, não é, tá? Quando faz a manobra, esse que eu fiz, utilizando mais as pontas dos dedos, fazendo no sentido certo, nessa velocidade certa, na pressão certa, você vai estimular a sua pele a absorver. Se a minha pele absorveu esse pouquinho que eu coloquei, é o suficiente, eu não preciso encebar, colocar aquela camada grossa na pele, porque a pele não absorve, ela sobrecarrega, e tá sujeita a entupir os vasos sebáceos. As glândulas sebáceas. Entupir o glândula sebácea, com certeza depois vai aparecer uma glândula inchadinha, tá? Então, tem que ficar ligado, não acha que passar pouco quer dizer que a pele não vai receber. Muito pelo contrário, você viu o pouquinho que eu passei aqui na região da testa, o suficiente para, no caso da minha pele. Se você passar e a sua pele, uff, sugar, é porque ela tá com muito, 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 muito necessitada. Aí você coloca mais um pouco. Mas no meu caso aqui, eu passo daquele pouquinho, quando eu passo o dedo assim, ó, eu ainda sinto a minha pele bem amoliente. Eu não preciso passar mais. Aí cada pele é uma pele, tá? Mas assim, não desperdice produto de jeito nenhum. Dutra? Pois é, Yara, você é Dutra, eu também sou Dutra. Estúdio Ré, o que você recomenda para melasma? Ô, minha irmã, melasma já é outro assunto, tá? Mas a melasma é uma disfunção ativa, quer dizer que ela ainda está, essa disfunção ainda está acontecendo. Então, tem que tratar a raiz do problema. O que ocasionou o melasma? Ficar tratando melasma superficialmente é a mesma coisa que enxugar gelo. Vai lá na raiz, vai lá no seu histórico. O que foi que aconteceu, que surgiu esse melasma? Foi hormonal? Foi agressão solar? Foi problema emocional? E a partir de como surgiu, se você tiver essa recordação, combate, tá? Qualquer tratamento superficial contra melasma é a mesma coisa que nada. Porque o melasma, o que aparece na superfície é só um reflexo do que está acontecendo dentro da sua pele, tá? Minha parente! Sou parente, sua. Quer mais? Deixa eu ver aqui as perguntas. Opa, quase terminando aqui. Oi, Maria, minha pele... Minha dúvida. Que a pele do meu rosto é muito grossa, fala o que possa ficar mais fina. mais vitamina A, tá? Mais vitamina A na sua pele. Gente, eu quero dar o bônus... O que é que é um bônus? Eu quero dar um bônus agora pra vocês, que a gente já está terminando quase, tem uns 10 minutinhos. E antes que eu me esqueça, o que é um bônus legal? Eu já dei o pulo do gato, agora eu quero dar um bônus pra vocês. dedinho aí, carinho na pontinha do dedo, mandando coraçõezinhos pra mim, se você quer um bônus. Quer um bônus? Bônus! Yeah! Eu! Gente, adoro bônus. Tudo que for pra economizar, seja tempo, seja dinheiro, ó, tô levantando a minha mão. Eu quero... O que é que eu preciso fazer pra ganhar esse bônus? É o seguinte, eu conversei com a Genaína, da Geno Balsam, falei, Genaína, eu tô tão apaixonada pela Geno Balsam que as minhas seguidoras também vão adorar, mas eu quero dar uma condição especial pra elas, tá? Então, foi criado um cupom, que é o LIVIA2020, todas as compras feitas no site da Geno Balsam, que é gianibalsam.com.br, depois eu vou colocar direitinho pra vocês, se colocar esse bônus, vocês têm desconto, tem 5% de desconto, tá? Então, assim, se vocês estiverem preocupados se esse negócio é caro, não é, ainda mais utilizando o bônus aí que fica mais em conta, tá? Beleza? Pegou direitinho, gostaram do bônus? Isso! E eu... Ah, gente, olha, olha que legal! Eu quero sempre trazer coisas legais aqui pra esse canal e da outra vez, eu já vou até pedir uma coisa, se a Janaína estiver ouvindo, eu vou querer. Eu quero que a gente traga mais novidades aqui pra vocês, mais novidades, mais condições especiais, pra vocês também receberem todos os benefícios que eu tô recebendo aqui quando eu passo, né? Então, eu também quero que vocês recebam. Vamos aqui voltar, já falei do bônus, que eu fiquei com medo dessa live acabar e eu não falar do bônus. Gostaram? Como saber a pressão correta para as massagens? A pressão, não colocou o nome, né? Tem o tônico, sim, dessa marca, o tônico que tem dessa linha azulzinha que é pra pele, ele tem mentol e loção de rosas, que é muito legal, que eu expliquei na aula passada, depois você dá uma olhada. A pressão, meu método fala de quê? Pressão, velocidade e sentido, não é verdade? Hoje eu falei um pouco a respeito do sentido localmente aqui, se a ruga tá vertical, você abre na horizontal e atua diretamente. Pra quem tem as marcas na testa também, faz a abertura no sentido oposto, passa o dedinho em cima, a tela se desfazendo e movimenta a pele no sentido sempre oposto da ruga e a pressão é algo muito importante, tá? Se você fizer sem pressão, assim, ó, você tá vendo que a pele não se movimenta, então a ruga não se desfaz. Pra ruga se desfazer, você precisa movimentar a pele e a dosagem da pressão vai de acordo com o movimento que você dá na sua pele. se fizer muita pressão, tá sujeito à pele até esfoliar e não é muito legal, fica vermelha, não é legal. Então é pressão, você tem algumas dicas, que é, dicas não, uma orientação muito mais específica, muito mais pontual, orientação, assim, bem mais clara do que essas que eu dou agora ao vivo, que tá lá no desafio antirrúlulas. Então, gente, tem algumas coisas que pra você realmente ter uma diferença na sua pele é me seguindo de uma maneira mais comprometedora, vamos dizer assim, né? Uma coisa é você vir aqui uma vez por semana na minha live, aprender e depois me esquecer no resto da semana. Outra coisa é você realmente ser minha aluna e me ter como a sua personal home care te orientando e saber direitinho mais, com mais profundidade e pressão, velocidade e sentido você tem no desafio antirrúlulas, tá? Que até o dia 27 do 11 ele tá no Black Friday. Olha aí, que maravilha que é. Tá no Black Friday, tá lá na promoção que eu dei, já com o bônus de ter um atendimento individual comigo. Então, são algumas coisas que você tem que colocar na balança o que é que você quer, né? Você quer ficar garimpando vídeos aqui aleatório ou você quer realmente dar um jeito na tua pele? Acabar de vez com as rugas. E outra coisa, acabar com as rugas e fazer com que as rugas não volte, né? Não adianta nada ficar secando o gelo com procedimento e isso e aquilo. Você sabe o que fazer e é uma coisa que você faz com as suas mãos e o creme que você tiver na sua casa, tá? E não é só ver, não é só ver meu conteúdo, é colocar em prática e me seguir. e realmente seguir, colocar em prática, né? Seguir o que eu falo, eu sou profissional, eu estudo, eu pratico, eu mostro uma maneira mais fácil, mais simples pra eu transmitir esse conhecimento. Quem trilha é você e eu dou todos os caminhos, abro todos os caminhos, tá lá no desafio antirrugas, o link tá na bio, depois se você quiser mais detalhes, você pega lá, toda vez que faço as manobras, fico cheio de espinho, tem a pele oleosa. Então, eu acho que essa pergunta aí eu já dei, né? Essa resposta, tem que preparar a pele e ver se o produto que você tá usando tá sobrecarregando a sua pele. O creme Q10 da Nivea é bom? É sim, tá? Porque tem a coezima Q10, mas não adianta nada você ter o Nivea Q10 se você não aplica direito na sua pele. É aí que tá o negócio, entendeu? Você não pode depositar todas as suas esperanças no produto, tá? No que tem no produto. É 50%, todos os 50% é a maneira como você aplica na sua pele. Na pressão, velocidade, sentido, que eu ensino bem direitinho, que eu mostro o caminho bem direitinho lá no desafio antirrugas, tá? A Vilma, vamos fechar essa live com esse depoimento maravilhoso da Vilma, Vilma disse que a minha pele está cada vez mais bonita, Lívia. Isso é muito legal. Então, com esse depoimento da Vilma, muito, muito legal, que é uma prova que vocês podem tomar pra si de que é possível, sim, o que eu mostro, o que eu falo, o que eu ensino, é uma verdade que você pode ter também como resultado na sua pele, tá? Beijos, minhas queridas, eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês na caixinha de inbox, que eu sempre deixo aberto. O nome direitinho do creme é o creme Normotex, vou deixar, tirar foto, vou deixar nos stories pra você pegar. Qualquer dúvida, pode me perguntar, se eu não conseguir responder todo mundo, eu com certeza vou responder, só você deixar as perguntas pra mim que eu respondo no inbox. O inbox ou na caixinha de perguntas. Muito grata pela participação de todos vocês, até quarta-feira que vem. Beijos, minhas amigas, tchau!